Oi gente, olha agora eu tô... You don't have to turn it off Oh, maybe turn it down Yeah, because there's... Encontrei meu amigo Chris Hey Eu vim aqui no apartamento dele, a gente vai sair e tal E é isso que eu fiz hoje no segundo dia de... Até agora já é de noite, já são nove da noite E eu simplesmente dormi muito porque eu tava muito cansada Assim, o fuso horário, são só quatro horas de diferença Mas mesmo assim eu fiquei muito, muito cansada, não sei porquê Ontem talvez porque eu passei o dia inteiro andando e tal E aí editei o vídeo, já postei pra vocês E agora ele vai me mostrar o apartamento dele Então eu também vou mostrar pra vocês Oi Chris, dê oi de novo Oi Ok, mostre-me o seu apartamento Claro, bem, isso é um quarto de casa, TV, pequena Ah, sim, quarto de casa Recentemente, eu tenho toda essa furniture Nós fomos por um mês sem qualquer coisa Então... O lugar parece muito sparse Sim, tudo bem, é como um... 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 um eventually eventually in like for five years yeah it's not your apartment for life oh god no god no I like your lamps thanks such a messy 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 do you want me to put a link of your any of your music sure yeah ok então pessoal vai teve música e link na descrição do vídeo do do curso tá ele toca guitarra olha só como inglês se aprende a vida inteira eu acabei de aprender uma gíria nova e que gris aqui me ensinou está eu não sabia disso ele chegou e falou ai eu o que é isso tá doendo não and what is it it's alright it's alright então tá tudo bem é ok é tipo Ai, é ai Então se vocês vierem Is it only for Califórnia? Não, I've been saying this my entire life Really? How? I never noticed That I spent like 6 months More than 6 months Maybe I picked it up from Califórnia You see? Então é isso, tá a dica de inglês da semana É essa e pronto, acabou Então agora A gente tá aqui comendo pizza What is the name of this place? Fresh Brothers How's your pizza? It was delicious Hey, don't they have like cans? Yeah, but we also have plastic We also have glass But like here Oh, in there No You need to go to like a supermarket To find like a 12 pack of cans Tipo, aqui Eles não tem mais Latinha de Coca-Cola Enquanto a gente Tá só de girem da Coca-Cola Eles aumentam Eu lá no Rio Eu só tomo uma Coca-Cola De 200ml agora E eu vou comer uma pizzazinha Acho que eu chamaria de marguerita Mas aqui Você escolhe Tipo Eu botei tomate E parmesão Então vira marguerita Ah, sim E o Chris Ele está querendo me impressionar He's trying to impress me Yeah I mean, I think I'm doing a pretty good job of it But What did you just say? I just thanked Julia By saying Obrigado Did I get that inflection right? Yeah, almost It's good I think people are gonna like it Alright, cool What else did you say When I first met you? Like here Ah, tudo bom Tudo bom É que bonitinho Ele aprendeu antes de me encontrar Só pra mostrar Aprendi agora Acabei de aprender Um novo Uma nova gíria aqui Olha só Ele estava falando aqui Aí eu estou falando Não, olha só como eu demoro pra comer Porque ele comeu tudo Eu estou aqui ainda Um tempão Aí Ele falou o quê? Say your words Oh, ok Uh, chillax Chillax Isso é a mistura de chill with relax What is it? Is it the same? Like chill and relax? Yeah, I mean they're essentially the same word I'd say Ok You'd say Yeah, I would It's kind of a fun word Like you're not really being serious Yeah, chillax Eu acho que em português Acho que o pessoal da Califórnia Seria meio que os cariocas Assim Because we have some words like that In Rio I'm not thinking of any right now Do you think I've become more of that kind of person? I don't know It's too early to say Ok Ok Tá muito cedo pra dizer, mas vou ver Ok gente, agora o Chris me trouxe para ver a praia de noite A primeira vez que eu vou ver a praia em Los Angeles vai ser de noite Do noite is like a night Night time Yeah Well here's the night light Should we get out of the streets? I mean, yeah Ok, and what are these? Like there are bars? Yeah, we got some bars, we got some like restaurants Oh, ok It's like we got a wine and liquor store over there Liquor store Ok E a gente vai até ali na praia Is it safe to go to the beach here at night? Night time? Maybe not if you were by yourself Oh, not by myself, why? Great No, it's just kidding No, it's just kidding Just kidding Come on And what is it called? Venice? Venice Beach Venice Beach Ok, a gente tá na Venice Beach Olha, oi gente, agora a gente tá aqui num num lugar bem peculiar Ele me trouxe num fast food chamado Pets Halls Did I say it right? You got it right Pets Halls Pets Halls Pets Halls Olha só o tipo de sanduíche que eles têm Pra você ver o nome do negócio já é gordo, né? No way How can there be chicken fingers inside the sand? They just put it in there, like... It's a good idea Tá, vou mostrar pra vocês o tipo de sanduíche que tem No caminão, aqui vocês não querem Liga na agilidade do maluco Não, é porque vocês não viram ele colocando o pão dentro dessa mesa Acho que na hora que ele tirar vai ser impressionante E aí But I don't know They made me roll somei Pot��inho Petsinho 5.54 5.44? 4.6 5.48 5.48 5.48 5.48 guys Come on, you guys are falling asleep over here Everybody's drunk 5.52 There you go, full space And then, guys, we arrived at our lunch Two sandwiches Let's see what's inside Guys, look at what's inside Can you recognize everything? Like chicken finger? Yeah, you got the pastrami at the bottom That's chicken finger Some mozzarella stick Got the onions Is it fries? Yeah Yes, there's a fried sandwich in the sandwich That's great That's really good For all of you who put the fried sandwich in the sandwich this time It's all You're not just Alright, here we go Yeah? Yeah? How are you enjoying me? It's really good 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 And it's really good This time I've got an alien couple Me disque